Diego, para! Para! Para, para! Olha ali, olha ali! Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT Olha, Diego, olha! Ana encontra um amiguinho Tadinho, acho que ele tá machucado É, tá machucado Diego, eu não posso deixar ele aqui, tenho que levar ele Não vai ser fácil esconder esse segredo Fica quietinho, cachorrinho, quietinho Se o meu pai pega a gente, ele me mata, ele me mata Nesta segunda, 5h15 da tarde Ana! Ai! Meu coração é teu! Tchau, tchau!